O Movimento Janeiro Vegano propõe que neste primeiro mês do ano as pessoas tirem a carne das refeições e coloquem vegetais no lugar. O café da manhã da Thalita tem pão com requeijão de castanha de caju, geleia de fruta e pasta de amendoim, para finalizar um shake de proteína. A Thalita, que é vegetariana, busca agora a transição para o veganismo. Ela aderiu ao movimento Veganuary, que estimula os participantes a passarem 31 dias sem carne e nem derivados. Eu gosto muito dos animais, essa é uma causa que toca muito no meu coração. Eu quero que os animais não sejam explorados, eu quero que eles possam viver livres do jeito que eles têm que ser e também pelo meio ambiente. Essa é a décima edição do Veganuary, que já teve mais de 3 milhões de participantes no mundo todo. No Brasil, a campanha batizada de Janeiro Vegano chegou há 3 anos e já mobilizou 700 mil pessoas. O que a gente quer é conseguir fazer com que as pessoas se aproximem do veganismo, da ideia de uma alimentação mais compassiva, né? Pela sua saúde, pela vida dos animais e pela questão ambiental também. Então, o que a gente quer é fazer essa ponte de aproximar as pessoas de conteúdo de qualidade, de informação sobre o que é seguir uma alimentação vegana. O site do Janeiro Vegano oferece receitas, sugestões de restaurantes e dicas do universo sem carne. Segundo o movimento, 28% dos participantes acabam mantendo a dieta mesmo após o fim do desafio. E 80% conseguem reduzir em pelo menos metade o consumo de proteínas de origem animal. Quem opta pela dieta vegana deve ficar atento ao volume de ferro, vitamina B12 e cálcio no organismo. Por isso, é recomendado acompanhamento médico na transição. Por exemplo, quando eu pego um bife de carne vermelha de 100 gramas, eu vou ter pelo menos 30 gramas de densidade proteica. Quando eu pego 100 gramas de feijão, eu tenho só 8. Então, para eu consumir a mesma quantidade de proteína, eu vou ter que comer mais ou menos 350 gramas de feijão. O ideal é que isso seja balanceado na comida, não precisa ter um suplemento artificial, mas se for o caso, sim. Por outro lado, uma pesquisa britânica revelou que a dieta vegana pode reduzir em até 10 vezes os níveis de colesterol. O alto consumo de proteína animal aumenta a chance de doenças crônicas. A gente tem estudos bem fundamentados, por exemplo, em câncer. Então, quando eu diminuo o consumo de proteína de origem animal e eu acabo equilibrando com as proteínas vegetais ou com alimentos de origem vegetal, frutas, verduras e hortaliças, eu tenho prevenção de várias doenças crônicas. Eu tenho mais disposição na hora que eu acordo, eu me sinto com mais vontade de praticar atividades físicas, eu corro, então eu sinto que isso também me ajudou.